Oi, meninas. Oi, amiga. Onde você estava? Eu fui no shopping buscar a bolsa exclusiva que eu pedi já faz cinco meses. Nossa, eu já tinha até esquecido cacacaca. Mas você comprou umas coisinhas a mais, né, amiga, cacacaca? Não resisti e passei na Sephora para comprar umas makes. Nossa, amiga, você já tem um monte de make, por isso que não compro, só uso as suas, cacacaca. Verdade, eu também só uso as suas. Amigas, depois vão lá em casa, que vou dar algumas que não uso para vocês. Ok. Oi, migas. Oi. Nossa, Charlotte, chegou sua bolsa da Prada e você nem me avisou. Desculpa, Melissa, eu estava resolvendo algumas coisas no shopping e aproveitei para pegar. Já vai tirando da sacola porque eu quero ver. Afia amiga, depois ela mostra. Verdade. Não, eu quero ver agora, até porque vou comprar uma igualzinha. Afi, não tem problemas, vou mostrar para todas. Meu Deus, ela é perfeita. Vou tirar uma foto e mandar para o meu pai comprar para mim também. Muito linda, amiga. Verdade, é perfeita. Obrigada, meninas. Eu amei, já quero montar algum look com ela. Tenho que ir. Meu pai disse que vamos ao shopping para comprar. Tchau, beijos. Nossa, amiga, você não pode comprar nada que a Melissa compra igual. Calma, Rafa, é só porque ela gostou muito e eu não ligo para essas coisas. Mas isso é demais, daqui a pouco ela quer até o mesmo namorado que você. Nossa, Bárbara, é claro que ela não faria isso, mas se fizer eu acabo a amizade na hora. Ninguém merece amiga invejosa. Verdade. Vamos tomar um café no Starbucks. Vamos. Algum tempo depois. Amiga, esse é o meu primo Miguel que eu tinha falado antes. Muito prazer, Miguel. Meu nome é Charlotte. O prazer é meu. Te achei muito perfeita. Obrigada, lindo. Me passa seu número para nos conhecermos melhor. Já estou shippando esse casal. Vocês ficam lindos juntos. Quem é esse gatinho? Também quero o número dele. Ele é meu primo, mas a Charlotte gostou dele primeiro. Tira o óleo, Gisele. Capa-capaca. Desculpa, meninas. Tenho que ir. Depois te mando mensagem, gatinha. Ok. Te haulido. Nossa, nem deu tempo de me apresentar. Amiga, não vai querer furar meu óleo, né? Oxe. Claro que não, né, miga? Nossa, Gisele. Você realmente comprou uma bolsa igual da Charlotte. Comprei sim, porque é muito linda. Desculpa, meninas. Minha mãe está ligando. Tenho que ir. Tchau. Ok, amiga. Depois nos falamos. Tchau. Beijinhos. Nossa, eu estou achando a Charlotte muito metida esses últimos dias. O pai dela compra tudo que ela quer. Daí ela vem com as coisas novas, só para se amostrar. Isso não é verdade. O pai dela tem muito dinheiro, então ele sempre compra muitas coisas para ela. Isso é normal. Parece que você está com inveja de Zé. Não é isso. Mas ela se acha demais até o seu primo que mal chegou. Ela já agarrou e ainda falou para eu ficar longe. Mas é para você ficar longe mesmo. Meu primo gostou dela e não de você. Acho que você está falando mal de uma pessoa que é nossa amiga. Isso está muito errado, fofa. Nossa, não consigo entender. Vocês sempre defendem ela. Até parece que não sou amiga de vocês. Quer saber, vocês são duas puxa saco. Tchau. Amiga, essa menina é muito invejosa. Temos que abrir o olho da Charlotte e parar de ser amiga dessa cobra. Verdade, amiga. No shopping. Meninas, acabei de trocar de iPhone. Agora tem um igualzinho da Charlotte. Gostaram? Nossa. Legal. Oi, meninas. Oi, amiga. Oi, meninas. Oi. Charlotte, posso falar com você um instante? Claro, lindo. Afi, por que não conversam aqui? Queridinha, eles querem ficar sozinhos, falar em particular o que você não entendeu? Nossa, que grossa. O que você queria me falar? Quero namorar com você. Eu também quero namorar você lindo. Gostei de você desde o primeiro dia que te vi. Eu estou muito apaixonado por você. Que fofo. Vamos lá contar a novidade para as meninas. Peraí, amor. Tenho que te mostrar uma coisa antes. O que foi? Olha aqui, não sei como, mas aquela sua amiga de Zer conseguiu meu número e me mandou um monte de mensagens. Gatinho, o que você viu naquela loira burra? Você tem que ficar comigo, eu sou muito mais linda e tenho muito dinheiro. Nossa, que vaca. Bem que as meninas me falaram que ela era falsa e invejosa. Eu nem respondi e já bloqueei ela, mas o que você vai fazer? Vamos lá onde elas estão, vou falar umas verdades para ela. Vamos. Nossa amiga, vocês demoraram. Como você pode ser tão descarada? Fica mandando mensagens para o Miguel falando mal de mim e na minha frente fica fingindo de amiga. Eita amiga. Você foi desmascarada sua falsa invejosa. Como assim? Eu não falei nada demais. O Miguel que queria ficar comigo. E para falar a verdade você é muito metida e sonsa. Realmente, fui muito sonsa para não ver o tanto que você era invejosa e falsa. Agora sai da minha frente. Nunca mais quero te ver sua cobra venenosa. Vou sair mesmo. Já estou de saco cheio de vocês. Adeus. Nossa amiga, essa menina tinha energia muito negativa. Verdade. Que bom que agora somos só nós. E se for acheitar mais alguém como amiga temos que investigar antes. Para saber se é uma boa pessoa. Verdade. Meninas, foi tanta confusão que esquecemos de falar que estamos namorando. Verdade. Parabéns amigos. Que boa notícia. Parabéns amiga e primo. Agora a paz vai reinar nesse grupo capa-ca-paca-papa. Verdade. Capa-ca-pa-ca-paca. Amigas, agradeço por serem minhas melhores amigas. Eu considero vocês como minhas irmãs. Amo você amiga. E eu amo você amor. Toby, amo você. Amo você amiga.